Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. No YouTube este é daqueles conteúdos que eu quero muito tu partilhes e que uses e abusos da caixa de comentários porque nós vamos visitar mais de 200 anos de história, não só da Peugeot, mas também do automóvel. Portanto, venham daí porque este vídeo vai ser muito, mas mesmo muito interessante. Ah, vocês primeiro. Olá e bem-vindos ao Museu de l'Aventure Peugeot. Eu me chamo Hervé Charpentier e sou o conservador do Museu de l'Aventure Peugeot em Sochou. Localizado na cidade francesa de Sochou, o Museu da Peugeot é um local de paragem obrigatória para todos os amantes de automóveis. Automóveis e não só. Entre carros, motos e muitos outros artefactos, este museu convida-nos a visitar não só a história da marca francesa, mas sobretudo a história industrial da Europa e as primeiras páginas da história do automóvel. Uma história na qual a Peugeot teve um papel preponderante, como veremos mais adiante. De resto, um museu vivo que fervilha de atividades durante todo o ano, com encontros, passeios e tertúlias que não cabem entre as quatro paredes de um museu e que celebram, concordarão certamente comigo, um dos objetos mais cativantes inventados pelo gênio humano, o automóvel. Na primeira parte deste vídeo, vamos conhecer alguns dos modelos históricos da Peugeot na companhia do responsável da aventura Peugeot, RV Charpentier. Depois, numa segunda parte, vamos visitar o armazém secreto da Peugeot, que alimenta este museu, num exclusivo razão automóvel, onde vamos encontrar mais de 500 unidades históricas da marca francesa. Mas antes, vamos focar-nos neste museu e vamos regressar aos primórios da marca, até 1810, quando os irmãos Peugeot converteram um moinho familiar numa siderurgia, muitas décadas antes do surgimento do primeiro automóvel. E assim começou a aventura Peugeot. Na verdade, nos primeiros anos, anos da Peugeot não há sequer sinal de automóveis, bicicletas ou motas. O que a Peugeot produzia eram alguns artefactos como este, desde guarda-chuvas, peças de vestuário, ou inclusivamente estes saiotes com esta estrutura metálica para as senhoras. Na altura, cada armação destas pesava, no total, cerca de 4 kg. A Peugeot conseguiu inovar e passar a fazer estes saiotes com cerca de 400 gramas de peso. Manipular o aço era, no início do século XIX, uma enorme vantagem tecnológica. E a Peugeot soube capitalizar muito bem toda essa vantagem competitiva ao longo da sua história. Foi em 1840 que a Peugeot começou a produzir um dos seus produtos mais reconhecidos em todo o mundo. Falo, naturalmente, dos moinhos. Aqui temos o primeiro moinho que foi produzido pela Peugeot em 1840 e ainda hoje, por ano, a Peugeot produz mais de 2 milhões de moinhos. À medida que os anos passavam, a Peugeot continuava a produzir mais e mais produtos, desde facas, cotelos, vários utensílios também para a agricultura, pequenos móveis, enfim, tudo aquilo que posso imaginar, nesta altura, a Peugeot produzia e produzia com bastante qualidade. E foi isso que permitiu à Peugeot dar o salto para aquilo que nós vamos ver de seguida. Calma, ainda não são os automóveis. O caminho até o primeiro Peugeot de 4 rodas ainda é bastante longo. Aqui atrás de mim está o objeto que deu início à era da mobilidade na Peugeot e a história é relativamente simples de contar. A Armand Peugeot estudava em Inglaterra e foi por lá que viu este objeto vanguardista e muito estranho que se chama bicicleta. E, naturalmente, com a facilidade que a Peugeot tinha na transformação do metal, foi um pequeno passo até começar a produzir bicicletas e depois, mais tarde, carruagens e já estão a ver onde é que isto nos vai levar. Vai nos levar até ao automóvel. Apesar das muitas críticas da família, a Armand Peugeot acreditava mesmo que os veículos motorizados eram o futuro da mobilidade. E, em 1889, apresentou ao mundo o Type 1, o primeiro veículo a motor da Peugeot. Infelizmente, aqui no Museu da Peugeot não temos nenhum exemplar do Type 1, mas temos um exemplar do motor que equipou o Type 2. Foi o primeiro motor de combustão interna a equipar o modelo da Peugeot. E muita gente não sabe isto, mas o que é facto é que a Peugeot esteve nas primeiras reuniões e nos primeiros tic-tanks que deram origem à indústria automóvel. Viviam-se tempos de uma enorme evolução tecnológica. As invenções sucediam-se a uma velocidade vertiginosa e, com muita fé no futuro, a Armand Peugeot decidiu que era a altura da sua marca começar a produzir os seus próprios motores. A Armand Peugeot decidiu produzir o seu próprio motor e este é o primeiro motor produzido pela Peugeot. Trata-se de um motor de dois cilindros em linha que podia ter entre 500 e 1000 centímetros cúbicos e uma potência entre 4 e 12 cavalos. A primeira unidade foi produzida em 1896. Podemos dizer que este Type 3 é o primeiro verdadeiro automóvel da Peugeot. Ele conseguiu, inclusivamente, fazer 14 mil quilómetros para mostrar que não é apenas um mero capricho de gente rica. Era um objeto que tinha futuro. Era um objeto que ia transformar, como nós sabemos, a mobilidade de milhões e milhões de pessoas. Há tanto para ver neste museu e ainda nem sequer saímos do século XIX. Por isso, avançando um pouco no tempo, chegamos a um dos capítulos da história da marca onde o papel social da indústria e das empresas falou mais alto. Aqui ao meu lado está um dos factos, quanto a mim, mais interessantes e mais desconhecidos na história da marca francesa. A Peugeot decidiu, nos esforços da Primeira Guerra, começar a produzir a sua própria moeda para assegurar que as mulheres, as crianças e os idosos tinham acesso aos bens de primeira necessidade. Era uma moeda que não era uma moeda corrente, não era uma moeda como, por exemplo, o franco, mas servia para ter a certeza que todas as pessoas, e principalmente a população mais necessitada, tinha acesso aos bens de primeira necessidade. Continuando a nossa viagem pelo século XX, foi nesta altura que os motociclos ganharam um papel preponderante na história da Peugeot, colocando a Europa sobre rodas numa altura em que os automóveis ainda não eram acessíveis a todas as carteiras e nunca mais a Peugeot largou as bicicletas e os motociclos. Ainda hoje, os veículos de duas rodas são uma parte importante da atividade da marca. O que pouca gente sabe é que foi a marca do Leão, hoje mais conhecida pelos automóveis, que influenciou de forma determinante uma das marcas de motociclos mais conhecidas em todo o mundo. Por esta é que eu não estava à espera e para vos contar esta história vamos entrar aqui nesta recriação de uma oficina do início do século XX. Aqui ao meu lado está uma mota da Peugeot com motor de dois cilindros em V. E porquê é que eu estou a mostrar esta mota? Porque foi um protótipo igual a este que um dos fundadores da Arley, da E20, viu e foi a partir daqui que ele disse eu quero começar a produzir motas com uma arquitetura de motor igual a esta. Portanto, a história da própria Arley Davidson foi bastante influenciada pelo ADN da Peugeot demonstrado aqui nesta mota. Já vimos moinhos, já vimos bicicletas, já vimos motas, carros. Agora estamos aqui a ver o motor de um avião e aqui à minha frente estão também motores de barcos. Parece que a Peugeot já produziu tudo um pouco mas não se pense que foi sempre um mar de rosas. Durante a Segunda Guerra Mundial a Peugeot fez algo que poucas marcas fizeram. Decidiu destruir fábricas e destruir também muitos dos seus produtos e automóveis para ter a certeza que os nazis não ganhavam uma vantagem competitiva na guerra quando chegassem ao território francês e por isso destruiu tudo. Mas para simplificar um bocadinho e aliviar um bocadinho esta conversa sobre guerra vou olhar aqui um bocadinho para estes brinquedos. Provavelmente estavam à espera que por esta altura já tivéssemos falado mais de automóveis mas vamos a outro facto sabiam que a Peugeot utilizou o leão como símbolo desde 1850? Era este o símbolo utilizado para identificar os melhores produtos da marca francesa e já que estamos no campo das curiosidades vamos falar da origem dos nomes numéricos em todos os modelos da Peugeot. Aqui ao meu lado está um modelo muito importante na história da marca francesa falo do Peugeot 201 foi o modelo que deu início aos novos nomes da Peugeot e que perduram até aos dias de hoje. Como vocês sabem todos os Peugeots têm no seu nome três números. O primeiro diz respeito ao tamanho da carroçaria e o último, muita gente não sabe diz respeito à geração a que pertence este modelo. Este é um 201 portanto estamos a falar do quadris-avô do Peugeot 208 depois saiu o 202, o 203, 205, 206 e naturalmente agora estamos na geração 208. E se vocês não sabiam esta é a explicação para os nomes dos modelos da Peugeot. Confesso que para mim foi muito difícil não perder na imensidão de eventos produtos e modelos que compõem a história da marca francesa. Cada um destes carros dava para fazer um vídeo específico aqui no canal mas não havia tempo para tanto. Foi por isso muito importante a ajuda de RV Charpentier que dentro da sua agenda muito preenchida conseguiu arranjar tempo para se juntar a nós e mostrar um pouco mais deste fantástico museu. Nós estamos aqui em frente a uma 300 em frente a uma moto que corresponde ao início dos anos 30. É realmente uma boa época. Vamos retirar de caixas de forma carrega com uma revolução do estilo que é a mener em Peugeot com a criação de um verdadeiro búrô de design com Henri Thomas. Ele vai repreender a linha das voituras criar algo de muito elegante e se pronta a renouveler completamente a gamme com uma geração totalmente aerodinâmica a gamme da 02. Vamos lá ver eu vou te mostrar agora. Nós estamos aqui na 402. É a revolução do design. Esta vez, Henri Thomas propõe uma moto totalmente aerodinâmica. É o Streamline à la Française. É a Peugeot 402. É aqui que nós vemos todas as linhas de coulimento de l'air. Plus nenhum objeto ne vem freina l'air. D'ailleurs, você remarque que os fardos foram desplacados por trás da gris. O design sempre teve uma enorme importância na história da Peugeot. Uma importância que se estendeu também às derivações de carroçarias. Lembram-se, por exemplo, do Peugeot 206CC? Pois bem, encontramos aqui o seu bisavô. Aqui ao meu lado está o Peugeot 401 de 1935. Eu estou ao lado deste modelo porque ele é o primeiro coupé cabrelé da história do automóvel. Uma espécie de trisavô do Peugeot 206CC. Qual é que era a sua particularidade? É que ao contrário daquilo que era habitual na época não tinha uma capota em lona, tinha uma capota metálica que era acionada por um motor elétrico aqui na parte de trás. E assim conseguíamos. Quando queríamos tínhamos um cabrelé, quando queríamos tínhamos um coupé. E este foi o primeiro do mundo. E este não foi o único pioneiro que encontramos na aventura Peugeot. Encontramos também o primeiro carro elétrico da marca. Ok, não é bem um carro. Aqui ao meu lado está o primeiro 100% elétrico da Peugeot. Foi lançado em 1941 e tinha um motor elétrico no eixo traseiro com 3,3 cavalos de potência. Tinha uma autonomia de até 70 km e conseguia atingir 35 km hora de velocidade máxima. Tenho de partilhar isto convosco. Nem eu tinha noção da importância da Peugeot na história do automóvel até ter visitado este museu. E se por esta altura já estão a pensar comprar um bilhete de avião para a França, calma porque ainda não viram tudo. A vontade vai continuar a aumentar ao longo dos próximos minutos deste vídeo. En venant ao museu de l'aventure Peugeot, você pode ver um pequeno aperço de uma enorme coleção de concept car Peugeot que é uma das marcas mais profunda em termos. que é uma das marcas que é uma das marcas que vai préfigurar o futuro da marca. Estamos nos anos 80, estamos saindo de 205, estamos preparando 405, temos a motorização da 205 T16, e vamos preparar uma espécie de motorista futurista, com todos os meios sabores da marca, o novo da G5, o motor da 205 T16 à trás, e um interior magnífico, tratado no mais grande luxo, com o que poderia ser a evolução da marca, de contadores digitais. Não esqueçamos que, à época, os contadores são essencialmente à aiguille, e não falamos ainda dessa modernidade. Você também encontra um pequeno escra de televisão, que é o que préfigura os escrares tactilos de hoje. Televisão integrada, motor de 4 cilindros com 600 cv, proporções de super carro, o Quasar é, quanto a mim, um dos conceitos mais bem conseguidos de sempre, porque conseguiu fazer-nos sonhar, e, sobretudo, abrir caminho para um dos mais belos e imoráveis trações dianteiras de todos os tempos. o Peugeot 205 GTI. Nós estamos agora, à l'Eleone des Leones, a mais bonita de história da marca Peugeot, a 205 GTI. Que um grande valor! A 205, que é apresentada em sua versão de turismo e sua versão de esportivo, em paralelo, a um dia de intervade, vai ser a mais famosa, a mais conhecida das Leones anciennes, as que chamamos de Youngtimers. Visitar o Museu da Peugeot é também, em parte, rever alguns dos heróis da nossa adolescência Seja no formato do 406 do filme Taxi ou do 106 Rally Escusado será dizer que passei os dias seguintes a esta visita à procura de um 106 Rally no Pisca Pisca, patrocinador do nosso canal Junta-te a mim e clica neste link Afinal de contas, quem nunca sonhou com um 106 Rally que atire a primeira pedra E por falar em pedras, a Peugeot soube lançar umas quantas ao longo da sua história Bem alto e certeiras, do Dakar ao Mundial de Rallys, há um pouco de tudo Aqui neste espaço encontramos algumas das maiores lendas da história da Peugeot No que é o desporto, automóvel, diz respeito Deste lado tem o 3008 DKPR, ganhou recentemente o Dakar E deste lado tem uma grande peça de história O Peugeot 205 Turbo 16 do Grupo B Que em 85 e 86 ganhou o Mundial de Rallys Como vocês sabem, entretanto, o Grupo B foi extinto E o que é que a Peugeot decidiu fazer? Decidiu pegar em toda a mecânica do 205 e transportá-la para o Dakar E um dos modelos que nasceu dessa transformação foi este 405 que está aqui ao meu lado Mas há mais modelos Temos também aqui este 504 que é o Senhor da África Um modelo muito conhecido pela sua resistência Mas talvez o grande destaque deste espaço, pelo menos quanto a mim É aquele 405 que está aqui Turbo 16 que participou em Pikes Peak com o lendário Ariva Tannen Se ainda não viste este vídeo pelo menos 10 vezes, das duas uma Ou não gostas de automóveis ou és demasiado jovem Caso contrário, não tens desculpa É um dos mais belos recitais de condução alguma vez registados em vídeo Um momento de plena harmonia entre homem e máquina A mais de 200 km por hora Num vídeo que atinge o seu clímax Quando a Ariva Tannen tira as mãos do volante para tapar o sol Tudo isto enquanto domina uma máquina com mais de 800 cavalos E menos de uma tonelada de peso Não é para todos, mas Ariva Tannen também não era um piloto qualquer Este é aquele momento em que eu vou realizar um sonho de criança Vou tocar no volante com que Ariva Tannen ganhou o Pikes Peak A corrida até às nuvens Este para mim está a ser um momento bastante emotivo Porque tal como vocês, também eu já passei horas e horas A rever e a rever o vídeo do Ariva Tannen a subir o Pikes Peak Numa altura em que ainda nem sequer estava asfaltada Uma corrida perigosíssima e que naquela altura era feita em terra Mas há aqui outro motivo de interesse que eu vos vou mostrar Há muitos, aliás, todos eles são motivos de interesse Este é para mim o motor diesel mais bonito do mundo V12, 5.5 litros de capacidade Mais de 1200 Nm de binário máximo E 700 cavalos de potência Olhem só para a beleza deste bloco Eu sei que é um motor diesel Mas não é por isso que deixa de ser um motor muito, mas mesmo muito bonito Esta é para mim a beleza da competição Quando a engenharia nua e crua se sobrepõe às formas de uma carroçaria Quase me esqueci que mesmo ao meu lado estava o 908 Do qual este V12 foi inclino no Mundial de Resistência Um modelo que partilha este pequeno Olimpo Com outros modelos igualmente icónicos E que só uma visita física poderá fazer a devida homenagem Limitada neste vídeo pelo tempo muito escasso da nossa visita Quanto a mim, senti muitas vezes uma criança numa loja de brinquedos E ainda havia muito mais para ver Mas o Hervé queria muito mostrar-me algo mais Fora das instalações desta aventura Peugeot Então Guilherme, agora eu vou te levar em um lugar O que há muito pouco de pessoas a acesso Para você, para você fazer uma surpresa Eu vou te levar em uma reserva do Museu de Aventura Peugeot Realmente? Para ver o plano Peugeot Vamos, vamos, vamos É verdade, a nossa aventura por terras francesas não acaba neste vídeo Numa segunda parte que vamos publicar brevemente Vamos visitar o Armas em Secreto da Peugeot Onde são guardados mais de 500 exemplares Que alimentam este museu da aventura Peugeot Estão sempre a entrar e a sair novos modelos E algo me diz que não foi a última visita que fizemos a este espaço Portanto, partilha este vídeo Subscreve o canal E ativa o sininho das notificações Para não perderes a segunda parte deste exclusivo Razão Automóvel Uma segunda parte que tu certamente não vais querer perder Quanto a mim, é tudo por hoje Um grande abraço e até à próxima E ativa o sininho das notificações E ativa o sininho das notificações E ativa o sininho das notificações